O Festival da Canção vai acontecer entre os dias 24 e 26 de maio no Clube Rio Branco. Idealizado pelos músicos da Vision Mar França, conta com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e outros parceiros. Comemorando os 20 anos do Festival da Canção, o festival será 24, 25 e 26 de maio, começando na quinta-feira e terminando no sábado. Já é uma prática dos anos anteriores que tem dado certo. Colocamos as músicas de Andradas, as músicas da região na quinta-feira, e na sexta-feira as músicas mais distantes e no sábado a grande final. Isso tem funcionado bem, porque aí as pessoas têm um domingo para fazer turismo na cidade e não ter que voltar numa madrugada de segunda-feira para os seus lares. Isso tem sido muito bom. Então é dia 24, 25 e 26 de maio. A data que já é sempre no último fim de semana de maio. Com certeza as inscrições estão abertas desde 14 de março e encerram agora dia 27 de abril. Ficou muito fácil de enviar, já enviam diretamente pelo site Festival da Canção de Andradas, sem ser cedilho e sem tio. E por lá tem o passo a passo de você fazer a sua inscrição e participar dessa grande festa e comemorar os 20 anos do Festival da Canção. O Festival da Canção resgata os grandes festivais brasileiros. Esse formato já está consagrado na história da música. Além de valorizar artistas reconhecidos, abre portas para novas vozes da MPB. O festival é aberto para todos os estilos, preferencialmente a música popular brasileira. Não tem como restringir a música popular brasileira em apenas um estilo. Música popular brasileira é de tudo. Tem rock, pop, tem música regional, tem música sertaneja, tem música... Tem reggae, tem xote, tem baião. É uma infinidade de estilos que o festival está aberto. Só não aceitamos músicas com temas religiosos, que não é a proposta do festival. O festival é para promover cultura, não é para promover outro tipo de atividade. Nem política, nem religiosa, nem político partidário, nem músicas que expressam algum tipo de racismo, algum tipo de... uma cultura superior à outra. Então o festival é aberto com essas restrições. Mas no mais, é um festival aberto a todos os estilos musicais. Uma novidade desse ano do Festival da Canção é que todas as músicas selecionadas vão receber prêmio de participação. Isso. Em anos anteriores, a gente trabalhava com o termo de ajuda de custo. Dávamos uma ajuda de custo para os músicos de fora, para ajudar no custeio de hospedagem, viagem, alimentação. Esse ano, a gente mudou até a expressão. As 20 músicas premiadas, todas já são premiadas. As 20 músicas que entrarem no festival já recebem uma premiação, um valor fixo de R$ 430. Funciona como um tipo de ajuda de custo, mas ela é vista como uma premiação. Porque é mais do que justo entre 350 músicas, que é a média que a gente recebe. Já recebemos mais, já recebemos menos, mas é a média de 300 a 350 canções. E a música consegue entrar no festival, então ela já merece um prêmio. Ela já entra com a premiação para ajudar a custear as despesas. Não vai cobrir as despesas, a gente sabe disso. Mas já ajuda, é um estímulo até para as pessoas locais da cidade que vão receber essa premiação. As músicas classificadas de András também farão jus a essa premiação. Essa é uma novidade deste ano. A premiação do Festival da Canção já foi definida pelos organizadores e é uma das melhores do Brasil nessa categoria. A premiação é uma premiação expressiva, um dos melhores prêmios ainda dos festivais aqui da nossa região, de Minas Gerais. O primeiro lugar receberá R$ 6.000, o segundo R$ 4.000, o terceiro R$ 3.000, o quarto lugar R$ 2.000, o quinto lugar R$ 1.000, o melhor arranjo, tem essa novidade, o melhor arranjo receberá R$ 1.000. E a melhor letra R$ 1.000. Essa é a premiação que o Festival da Canção vai oferecer. Este ano o público vai contar com grandes shows durante a apuração dos resultados. Na abertura está sendo preparada uma surpresa com a apresentação de artistas locais. Este ano temos muitas novidades, falaremos sobre isso também, sobre a participação da Prefeitura Municipal na questão de proporcionar para nós dois grandes shows que nós teremos neste ano. Este ano teremos a apresentação do Grupo Tarumã e da cantora Márcia Querubim. São artistas que têm mais de 200, 300 festivais já na bagagem e viajam o Brasil inteiro, foram premiados no Brasil inteiro. Talvez, assim, esse Tarumã já foi premiado até em Festival de Expressão Nacional. E são artistas conhecidos já do circuito dos festivais e do público de Andradas. Então, enquanto se apura o resultado, esses grupos vão fazer um grande show para o público de Andradas. E na abertura do festival teremos os artistas locais. Este ano estamos com uma novidade, já estamos acabando de fechar e vamos fazer um... Isso aí vamos deixar mais para frente para a gente acabar de falar um pouquinho sobre essa novidade, sobre os artistas locais. Mas são atrações da cidade de alto nível também. Para os organizadores, é muito gratificante chegar à 20ª edição do festival, que ganhou credibilidade e atrai músicos de todo o país. Nos sentimos honrados de estar à frente desse evento, já desde 1999, com a mesma determinação, com o mesmo nível técnico, não deixando abaixar a qualidade da triagem das músicas. Sempre convidando os jurados que são do meio musical, os jurados que têm integridade moral, ética e musical, para poder justificar a sua nota. Nosso festival tem que ser caracterizado nessa questão, o alto nível musical. Alguns festivais prisam outras coisas, até visam outras performances, talvez até o estilo, a variedade de estilos. Nosso festival prima pelo alto valor musical das canções. E tem dado muito certo, talvez isso tenha mantido o festival por 20 anos, sem interrupção nenhuma em nenhuma das edições. É apenas um dos fatores. Tem outros fatores, as nossas parcerias, que têm dado muito certo desde o começo. Nossos parceiros nunca deixaram de nos apoiar. E queremos que as gerações que venham depois de nós possam levar esse evento para frente, com a mesma seriedade que a dupla da Vigilmar tem levado desde 1999. Então, vamos lá.